Pode começar aí. Fala pessoal do Canadá... Canadá... Canadá Unidos Pelo Água. É que começou a chover, gente. Ele ficou emocionado com a chuva lá. Você vai fazer uma merda. Tô até vendo a merda. Às vezes engasofa. Pessoal, beleza? Então tá bom. Pessoal, estamos aí alguns dias já sumidos do canal. O Victor também tava meio doentão. Que nem ele falou no vídeo passado. A gente tá gravando tudo no mesmo dia aqui pra dar uma adiantada pra vocês no conteúdo. Oito reacts, hein, gente? O que é isso? Vai ser maratona. Eu tô doido pra ir lá comer cordeiro, bicho. Não vai vir cordeiro, não? Tem que vir, né? Não dá pra ir hoje lá? Vamos, tá chovendo. Tá chovendo mesmo. É que hoje eles não assam, né? Eles assam só de sábado, domingo e sexta. Sexta, sábado e domingo. Mas vamos combinar, assim. Vai ter o vídeo do cordeiro, gente. O pessoal da Estara tá cobrando um churrasco na hora que começar lá a casa. Ficar pronta. Verdade. Eu vou fazer. O gaúcho, o gaúcho que disse que ia assar lá o cordeiro. Vamos fazer. Quando ficar pronta a casa lá, a gente vai assar um carneirinho. Os partos de churrasco vindo por aí. É, eu que preparo meu bolso, né? Então, galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o vídeo dos inscritos parte 5. Acho que é parte 5. É parte 5. Parte 5, já. É, o negócio tá frenético. A galera tá mandando muito vídeo e cada vez tá melhorando mais, cara. Eu tô gostando de ver, né? É, o pessoal tá caprichando. Só pra você ter uma ideia, ó. Até o final desse mês de julho, eu fiz dois reeks. Vamos gravar um aqui e outro que vai sair semana que vem. Então, se você não saiu nesse, provavelmente você vai sair no próximo. Já tá feito. A gente vai gravar hoje. Manda aí certinho, telefoninha, né? Sempre de lado. Manda um salve aí pra nós aqui, né? Manda. É muito legal você interagir com a gente, deixar esses comentários de vocês. E... Vocês que são os astros, né? Agora é vocês que brilham aqui. E lá, dá uma segue a gente lá no Instagram também. Quem quiser, manda lá no meu Instagram que o Alan dele já é cheio de coisa. Nossa Senhora, o meu tem 300 mil mensagens por dia. Então é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha e... Bora pro vídeo. Vamos ver o que esses inscritos estão aprontando, né, Alan? E aí, galera? Se você quiser ser o próximo a aparecer aqui no canal... Esse cara é bonito, né? Esse cara é um malo, olha lá. Olha aqui em cima, viu? Esse cara é bonito, né? E curte esse react aí. Quem sabe vocês não vão ser o próximo a aparecer por aqui. Valeu aí. Rapaz, vai uns dias que nós não gravamos, né, galera? Tá até com saudade de assistir vídeos. É, eu gostei. Não só de fazer, mas assim... Tá mais na chuvinha. A gente vai começar a preparar uma pipoquinha aqui. Fica tipo uma sessão da tarde, viu? Gabriel Olivo. Valeu, Gabriel. Ó, o que que é isso? Agriculturando. Legal. Ó, o Usadão segue ele. Ou ele segue Usadão, não sei. Seguido por Usadão, é, pô. E aí, galera, do Unidos pelo Agro. Gabriel Olivo aqui de Pinheiro Preto, Santa Catarina. Estamos no plantio no trigo. Beleza? Top. Plantadeira, 15, 17. 17. 17. 17 linha. E o terreno, assim, né, cara? É isso que eu ia falar exatamente agora. Repara nessa topografia, né? Olha lá a imagem no horizonte. Acho que a galera constrói até a casa mesmo, assim, pra ficar no clima. E o Agro não para. Não para, não. Graças a Deus, não para. Começou a chover aqui, tá, pessoal? Por isso que eu errei lá, ó. Mas já deu uma parada. E prepara, viu? É Gabriel o nome dele, né? Gabriel. Prepara aí, Gabriel, que o frio vem aí, hein? É, diz que o frio vai pegar bem ali, né? Vai. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Você tá doido. Alexander Vaz Pereira, agricultor do MT. Salve, Alexander. Galera do Unidos pelo Agro. Só o Alexander aqui. Você viu, ó. Ninguém vai ser capado dessa vez, hein? Hoje eu nem trouxe o meu canivete. O pessoal ficou com trauma, viu? Hoje eu nem trouxe o meu canivete. Tamo aqui limpando, fazendo um terreiro pra colocar o cário. Tá bem que não é terreiro de macuma, né? É, a lavoura aí, ó. Parece que ele tá tendo uma vertigia, tá fechando ou... Não, e olha, compara, cara. A topografia do outro com esse. Do MT é um show, né, cara? Não, não é. É, se for um lugar, a terra for boa e chover bem, né? Não tem comparação em dia nenhum. Pena que meus antepassados não compraram uns 5 mil alqueires aí na década. Ô, vô, o que você veio fazer aqui nessa terra de areia, meu vô? Você não foi lá, no mínimo, pra Maringá. É, pelo amor de Deus. Um agralão aí. Aí é bruto, menino. Ele tá colocando a mão pra filmar e tá parecendo que o olho tá fechando. Parece efeito mesmo. E ele tá planeando ainda o terreno? Tá, legal. O que tanto de calcário? Ele não falou, né? Pelo jeito, o negócio vai ser violento aí de calcário. Parece um João Dio e zumbi, né? Esse é um agrado. Capota cinza. É. Olha o Nescau, hein? Nescau. Cuidado que vai ter o Todd, hein? Não me engano, Nescau. Fala, Nescau. Sonhador, 16 anos. Salve, Nescau. Não, João Paulo, né? João Paulo. Sul do Mato Grosso. É, Nescau. Aí ele falou, ele tinha mandado uma mensagem. Olha a gambiarra aí. Pra não perder tempo, enquanto o pessoal tava levando a carreta, eles pegaram. Só esqueceu de virar o telefoninho, ó. Pra aparecer melhor seu vídeo. Vai perder só um ovo. Brincando. Rapaz, que legal, Nescau. Oi, Lampas. Que gambiarra boa. É que a hora de ir pra carregadeira tá barra. O gambiarra... O chão tá feio o negócio aqui. Acho que foi aquele café que eu tomei ali. Gambiarra boa é aquela que funciona. É. Isso é um recurso alternativo. Valeu, Victor. De boa. Ô, foi mal que o... Não fui eu que fiz o vídeo, sabe? Foi o meu pai. Daí saiu sem o áudio aí, falando... Olá, pessoal. Dona e os filórios. Viu? Tá com medo, né? Ele assistiu o vídeo passado. O Alô falou que ia capar todo mundo que não fizesse e tá justificando. Desculpa aí, né? Então, se eu já mando com a Intra, beleza? Cara, obrigado, Nescau. Adorei o vídeo aí. Muito legal ver essas gambiarras. A gente dá risada. É muito gostoso ver vocês. Não só assistir nós, né? Fazendo as coisas, né? E provavelmente essa pá carregadeira deve ser da propriedade, né? Porque se não fosse, ele não ia usar como carreta. Sabe o que é legal a gente assistindo vocês? Que a gente vê o porquê que vocês assistem a gente. Que vocês fazem a mesma coisa que a gente. É legal. Ainda mais que, assim, às vezes a gente tá na nossa cultura, na nossa região, a gente vê gente do Brasil inteiro e pra eles parece que é a rotina deles. Mas pra gente é muito diferente, muito legal, né? Exatamente. Lucas Krem. Valeu, Lucas. Alemão? Daí o Nitzklog. Tudo certo? Estamos aqui no passo fundo, ó. Interior do passo fundo, uma boa vermelha aqui. Estamos na panta do trigo. Ó, o John Deerzão. O John Deer 715 e o outro que tá ali na frente, o 7200J. Este é elasta. Esse aqui tá com uma saga, uma Imaza 29. Bebedor de combustível. A outra é uma 27. Olha a neblina que tá lá. O cantano trigo. Uma temperatura de 6 graus, bem frio. Esse vídeo é muito antigo ou é mais recente? Não, é recente. Tanto é que ele falou, pessoal, dormindo pela água. Deve ser coisa dessa última frente fria que veio, sabe? Sim. E olha o frio que ele deve estar. Ele tá fora da cabine, ele deve estar batendo os queixos. É hoje uma acerração. É um cantano. Uma bandeirinha do Brasil. É um titulario por trator por dia. Mais legal ainda se tivesse a bandeira do Brasil e o Império. Ele ficava mais assim, ó. Mais raiz. Temos nessa lida aí, então. 180 quilos de semente por hectare e 190 adubo por hectare. E o pau torando. E a terra deles lá é boa. Você vê que é uma terra escura, né? Escura. Josué Freitas, ele evangélico, 17 anos, nordestino, Bahia. Obrigado aí, Josué. Valeu, Josué. Salve, galera do Unites Pelo Águia. Salve, Vitor. Salve, Alain. Esse daí é o plantio de cenoura aqui na Bahia. Ó, primeiro plantio de cenoura do canal, hein? Tô gostando de ver. Quanto mais diversificado, melhor, né, Alain? Lógico, a gente aprende com vocês aí. A gente tava falando, né? Não conhece, né? De todos os assuntos do... Como é que nós plantamos aí? Muito bacana. Cara, eu nunca tinha visto um plantio de cenoura. E como será que ele sabe se a cenoura tá grande, pequena, lá de barco? Ai, que delícia! Mano, o que é, hein, Josué? Explica pra gente. Como é que você... É pelo talo que... Oi, Josué, como é que você sabe se a cenoura tá grande? Ó, os caras levam tudo na malícia por trás. Brincadeira, tá? Brincadeira do Vitor. Não, mas eu tô falando sério, pô. Acho que o Tuneiro deve ter uma técnica, né? Ou tira uma e vê. Igual mandioca, a gente vai com o pé e vê como é que tá de raiz. Falando bosta, né? Vamos lá, o Paulo César. Paulo César, valeu, Paulo. Buri, São Paulo. Césinha. Aí ele mandou divulgar o canal dele no YouTube. Césinha do Agro. Se inscreve lá, galera. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui numa aração para um plantio de batata. Plantio de batata. Ou um BM120. Não, mas se tiver um plantio de salsão aí, dá pra fazer uma sopa, né? Cenoura. Arado 3. Batata. Tem milho aí. Um arado 4 bico. Ele tá bonito, né? Vamos plantar batata. Ainda vai ter uma mão de média em cima. E o subsolador. Daí vai começar a passar uma rotatinha pra plantar. Mas vai plantar. Já foi dado duas mãos de média, duas de gradão. Uma de subsolador e agora o arado. Mexeu mesmo, hein? Tô andando em... Subiu ali, tô subindo em terceira. Descendo do que você não encorna ele. 2,5. 2,5? Ele tá bem cheio. Ó a colheita aí da batata. Legal, né? É, a colheitadeira de batata é muito parecida com a de mandioca. Agora, tem algum nome pra essa colheitadeira? Não, não. É uma colheitadeira de batata. Só que assim, essa daí não é a colheita mesmo, né? Ela só extrai do chão e tá com pra trás. Tem umas que já... Ah, tem umas que já... Carrega já tudo. Não sabia não. Bacana, hein, cara? E a de mandioca, eles pegaram o mesmo intuito dessa daí e fizeram desse tipo aí. Cara, sabe o que eu queria entender? Por que que às vezes quando o cara fala alguma coisa e você tá com raio, fala, ah, vai plantar batata? Por que tem essa expressão? Tipo, que é chato plantar batata? Aí lá, deixa aí pra nós os comentários. Tem alguém que sabe isso. Você tá piscando lá, velho. Não, mas não, pode ficar cegado. Gustavo Guizoni. Valeu, Gustavo. Maranhão, né? Maranhão, pô. E a Jaú. Aqui em São Paulo, São Paulo tem Jaú. Gustavo, ó, o canivete tá molando, hein? Aí, ó. Desatolando a coisa de verdadeira. Essa daí rola. Ó o CNH em peso aí. Essa daí é fanboy, né? É, isso aí é... Time Blue. Blue. É nóis. Aí, ó. Um parceirão seu aqui, ó. Apesar que a New Holland, eles são meio, né? Puxado pra Valtra, né? Porque as colheitadeiras é tudo amarelo, né? Por que que tem isso? Eu acho que queria ser uma Valtra, eu acho. Oh, não. Láfice foi a monetização desse canal. É, exatamente. Essa é a música do fim da monetização. Nossa. Yuri Heiger. Pai, que nome... É, sobrenome alemão isso daí, né? Porque lá na Santa Catarina tem muita colonização. Tem, tem muito mesmo. Piado 5303. Da pressão. Tá um vídeo da gente limpando as valas do arroz. Posta lá no Lito pelo Agro. Tamo junto. Tamo junto aí. Ó, tá diretão, hein? Ó, turbinou, né? Cantando, hein? Gente, eu acho bonito, tá? É de ver assim. Eu acho que eu não dava conta de trabalhar o dia inteiro com um barulho desse na cabeça, não. É. Cara, os arroizeiros passam por cada uma, né, cara? Não, o cara do arroz é... Não, mas mais guerreiro, como eu já falei em outro vídeo, mais guerreiro do que o cara do arroz é a mulher do cara do arroz que lava a roupa dele todo dia. Vai vir no estado das roupas. Cauê, Vitor. Quase meu xará. Valeu, Cauê. Tá seduzindo, hein, Calinguinha, hein, Cauê? Que que é isso? Aí, vamos entrar na silage. Que que é? Um 4275? 4275. Essa música que você colocou? Foi eu. Tava, acho que, com música. Ah, não, não tava com música nenhuma. Eu falei aqui pra dar um charme. A siladeira da... Irinellson. Irinellson, engenheiro agrônomo. Fala, Vitor. Cultivamos cereais aqui em Rebouça, centro-sul do Paraná. Muito bacana. Fala, galera do Nidos Peluário. Mas esses cereais é, tipo, Sucrilhos Keller? É nesse Calvão? O que que é? É brincadeira, tá? Brinelson Calgaro, por aqui. Me segue lá no Instagram. Deve ter gente da cidade que acha que, tipo, essas coisas dão em árvores. O cara vai lá e colhe o cereal. Brinelson, underline Calgaro. Estamos sabendo o trigo aqui, um trator, um P7, 240. Opa, Bruno, semeando o trigo com uma semeadora de 1.027 linhas, de 17, né? Semeando o trigo em taxa variável. Ó, destara. De fósforo. Correção do solo mais a... Topper 4.500. Aí o controlador do Topper 4.500, né? Instalado na semeadora da Junio. Legal, né? Instalação feita aqui na tropeza da mesa. Bacana, o cara explicou tudo certinho. Obrigado aí, Elinelson, né? Elinelson. Segue ele lá, não sei, segue no Instagram. Ele deu uma explicação bem bacana. Leva jeito pra montar um canal, hein, Alan? É, ué, chego aí. Comando Agrícola. Salve a galera aí do Instagram do Comando Agrícola. Fala pessoal do Unidos pelo Agro, beleza? Opa, beleza. Boa tarde a todos. Alan Pasquini, Victor. Me chamo Julián. E falo aqui da cidade de Campo Formoso, na Bahia. No norte da Bahia. O bioma da Caatinga. Ó, cortou? É, cortou. Eu não sei. Foi isso. Mas eu coloquei ele. Ele tá no bioma da Caatinga. Mas o vídeo do que ele mandou era curto? Era, sim. Não sei o que aconteceu. Eu coloquei o que ele mandou. Não manda Agrícola. Mas faz outro aí, a gente coloca outro. Faz outro, faz outro. Explica aí que cultura que era essa. Tem prazo limite dos vídeos? Eles podem fazer de um minuto? Se eu não me engano, no Instagram, eu acho que ele consegue mandar pra mim lá no direct até um minuto. Tanto é que tinha gente reclamando que falaram, ah, é muito pouco tempo. Só que assim, se eles mandam um vídeo muito longo, galera, eu sei que tem coisa interessante que não dava pra mostrar em um minuto. Em um minuto não dá pra falar nada. Mas também você não consegue colocar o vídeo quase ninguém. Não dá nem pra mandar alguém se ferrar direito. Em um minuto. Mas também você coloca, manda vídeo. Tem que ser um vídeo curto, senão não dá pra pôr aqui no quadro. É verdade. Cauã. Salve, Cauã. Campos altos. Ó, só inseto garrado aí, ó. Só inseto. É os quatro mesmo. Obrigado. Muito bom, né? Só inseto garrado. Vem curto, que teve dez segundos aqui. Vai pra ir legal, né? Pessoal, use bem o seu um minuto aí. Pode usar, mostra mais os insetos aí. Otávio Santos. Salve, Otávio. Cruzeirense, mineiro. Tá com a mula pra vender. Tô quase fechando um negócio. O trem me entra no chão, firme e roda nos pés, ué. Tô azarado mesmo. A crise dessa, o dia já tava na capã. Eu falei, vou dar um trote nela pra você ver como é que a pijamacia. Ó a cachorrada que virou. Esse aí já foi no quiopractice. Colocou o pescoço no lugar, mano. Esse daí vai ter fortes torcicolos, hein? Vai ter uma pera do riso no chão, mano. Vamos lá. E aí, galera? E acabou. Acabou. Acabou o nosso vídeo. Pessoal, é muito divertido pra assistir vocês, cara. Eu acho que do mesmo jeito que vocês gostam de assistir a gente, é a mesma coisa. Galera, continua mandando aí. Se você não entrou nesse, provavelmente vai sair no semana que vem. Ou você mandou quando tinha terminado já de editar esses vídeos, sabe? Porque eu tentei colocar o de todo mundo que mandou, mas tinha muito, 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 muito vídeo. É. Só pra vocês terem uma ideia, eu coloquei e ainda sobrou gente. Deu acho que quase 17 minutos. Eu acho que tinha que ter um vídeo dos inscritos toda semana. Tem, tem. Galera, pode mandar lá no meu Instagram. Segue eu lá e vamos mandando aí que é conteúdo pra vocês. Eu me divirto, Alan, e vocês também, né? Bacana a interação de vocês aí com a gente, tá? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, ajuda muito. Comenta aí embaixo. Se você saiu no vídeo também, deixa um comentário legal. Ver os comentários da galera que saiu. Curte, comenta, compartilha e... Bonito pelo água. É nóis, galera. Vocês são foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.